Cleiton, boa noite Cassiano, boa noite Cleiton, o que aconteceu hoje com o Azul para cair quase 10%, valeu? Então, a questão de oscilação de preço, se você não tem um momento que tenha nada de específico, alguma notícia sobre o ativo, não tem muito como dizer, certo? Você tem que perguntar para quem está vendendo, eu não sou da ponta que está vendendo, eu sou da ponta que estava comprando. Estou comprando, eu comprei inclusive a última compra, se não me engano, foi bem abaixo do preço que está agora, bem abaixo, talvez um pouco abaixo do preço que está agora, de modo que não vejo qualquer racional para essa precificação. A análise da Azul saiu no canal na sexta-feira passada, agora foi feriado, certo? E naquela análise o que a gente viu foi justamente a operação entregando recorde de EBIT, recorde de receita e recorde histórico, não para o trimestre, tá? E numa situação bem mais positiva no que tange a estrutura de capital, no demonstrado lá pelo Proforma, que é justamente o que diz ali como é que vai ficar uma vez que a gente tenha jogado para dentro ali do balanço efetivo da operação, aquelas alterações que foram feitas com relação à renegociação de dívida com arrendadores de aeronave, com fornecedores de OEM, de partes originais para as aeronaves e por aí vai. Então, se não vejo qualquer racional, o que a gente tem visto, dicas de passagem em geral com ativos, eu vejo bastante gente falando, e aí vale a pena pegar com, até porque não tem muita pergunta ainda aqui, o que eu vejo ali bastante é as pessoas assim, levando aquela história da alegoria da caverna de Platão, as pessoas estão olhando para as sombras e avaliando a realidade com base na sombra e não com base no que está lá atrás, fora da caverna, que é a realidade, certo? Então, eles estão vendo o reflexo da impressão que se tem lá de fora para dentro, de modo que as pessoas estão olhando para o preço e achando que o preço dos ativos é o que mostra se a operação está bem ou está ruim, ao invés de olhar para a operação e ver que o preço é o reflexo da impressão que o mercado tem e o mercado está, num momento de desespero completo, falta de rivotril completo, apavorado. Isso daí você vê demonstrado por várias e várias e várias indicativos ali. Você tem, por exemplo, Casas Bahia hoje caindo forte, você tem uma clara melhoria, isso daí demonstrado a análise, entre o que a gente tinha no trimestre passado da operação e o que a gente tem nesse trimestre. Então, assim, a queda contínua de preço não tem qualquer racional com base na melhoria contínua da operação. Então, a Azul entregando recorde na entrega, melhorando agressivamente a estrutura de capital, está de modo a deixar, só para você ter noção, do trimestre passado para esse, ela tem ali uma estimativa de economia de juros a serem pagos para o ano que vem, para o ano de 2005, de 800 milhões de reais. Vai de 2 bilhões para 1,2 bi de juros a serem pagos, deixando ali, liberando, se não me engano, 1,1 bi de fluxo de caixa livre para o próximo ano do estimado. Então, assim, não tem como uma melhoria dessa ser levada a mal pelo mercado. Mas vou até reforçar, a precificação do ativo é a impressão que o mercado tem com relação ao que está acontecendo, não necessariamente vinculado ali à operação. E nesse momento a gente vê várias e várias operações que trabalham com base no que o mercado está imaginando, ou sofrendo, ou com dor, ao invés de ser efetivamente o que está acontecendo. Hoje a gente viu, por exemplo, dois bancos de grande porte indicarem Cogna, mudou zero da operação de semana passada para cá, mas por causa da indicação, ou seja, por causa da babação de ovo de indicação de banco, o banco indicou aí o ativo sobe 10%, 7%, 8%, certo? Então, assim, as pessoas estão jogando com base em o que os outros estão dizendo, o que está se falando, a vibe Trump, assim, a lot of people are saying, sabe? Muita gente está dizendo, então, assim, esse tipo de coisa não é o que eu faço. De modo que não vejo qualquer racional, qualquer motivo específico para quem é estar no azul e volto a reforçar, assim. Azul, Grupo Caso Bahia, Multi, assim que começar a ficar absurdamente gritante, hoje em dia a gente está com o portfólio todo alocado. Se o portfólio não estivesse todo alocado, se tivesse caixa sobrando, já teria entrado em vários ativos. Como a ideia de ativo hoje em dia, de entrar em algum ativo hoje em dia, significa tirar de algum lugar que a gente está alocado para colocar em outro, eu espero uma brecha maior. Mas tendo essa brecha maior, vamos ter aumento de posição em vários ativos aí que estão caindo e que não tem qualquer sentido. Azul sendo uma delas. A análise já está no canal. Se você olhar a análise, você vê que claramente não tem qualquer racional para queda contínua, mas volto a reforçar. Reforça-se muito uma ideia de apocalipse, de final de mundo e blá blá blá, que vende uma narrativa que é interessante para quem estava até agora propagando esse tipo de besteira, mas não faz sentido nenhum. Você olha para a evolução da operação, não faz sentido nenhum. Eu trabalho com base em tese de investimento, o que está efetivamente acontecendo no mundo real, ou não, com base no Joãozinho, a Mariazinha falou. Então, não vejo qualquer racional para queda na Azul, respondendo de forma um pouco mais longa a sua pergunta.